Música Ah, só tem um DR com algum Sim, eu faço Tem da track mesmo F*** esse cara Que track, mano Não consegue matar os caras não Não Não, olha aí, cara Se eu cheguei sendo um tiro no cara, ele não põe Caramba, aqui pra quem tava ali Mas não A ANDAO A ANDAO Tô, a ANDAO A ANDAO A ANDAO A ANDAO A ANDAO Ai, cara. Caralho! 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 O que é isso mesmo, velho? Caralho! O cara tá nascendo ali, velho! Caralho! Caralho! Já assiste ele? Até que não vieram! Caralho! Caralho! Que calma, gente! Caralho! E aí Onde cada um vai ser o que tem gente? Apei o V2, mano. Apei o RAPEI. Meu Deus, velho. E aí, de frutão, o cara nasceu do meu lado de Deus. Meu Deus do Caralho. O que? O que? Wesley Tarnuba. 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 O cara a colose. Tá só no porra. Ai, que pediu, hein? Ah, não deu um dedo. Ele matava até a gente. Ele matava até a gente. Ele matava até a gente. Aeronácio. 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 Pai, 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 pai Eu jogo ele, jogo ele, jogo ele Há um bala Ah, nunca peguei no cláudio todo, porque tá pegado. Morre, pô. Morre, morre. Acaba logo, tô com um barco. Acaba logo. O Cache tá aprendendo a ser tanto. Que desgraça, não. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. A C4 do Elda é fudida, mano. Quando o Elda tá aprendendo a C4, mano. É verdade. Não, eu sempre soube, mano. Ele era por causa do B2, jogava no C4 dele pra caralho. Eu também. A C4 do B2 era ruim pra porra. Não o melhor que a B2. A B2 é a melhor C4 que tem. A B2 é da segunda guerra mundial, né? A B2 é da segunda guerra mundial. A B2 é da segunda guerra mundial, né? A do B2 é da segunda guerra mundial, né? A B2, o B2 e a B3? A B2 é da segunda guerra mundial. A B2 é da segunda guerra mundial, né? Quando tem cara, ela usa. Mano, vamos jogar pra sair com todo mundo. A B2 é da B2. A B2 é da segunda guerra mundial. E o B2 é da segunda guerra mundial. E o B2 é da segunda guerra mundial. Eu tava dando uma treca ali, toda errada, velho. Eu nem sabia o cara nascer onde ela estava. Mano, é muito bom jogar de... o país que vem sério os primeiros que a próxima rocha coloca especialista inspecionário mano por que pariu tipo é uma c4 a cada três vezes é mesmo quem é que é bom mas imagina um play press like em twitter toma Esse joguinho é bom, meu amor, do Colote, não deu um copo ruim, não, bro. Isso é bom, não, bro. Tirando na aeronave para os inimigos. Agora que exista um cronograma, preparem as feridas no final. Agora que exista um ar.